O TecTudo está aqui em São Francisco, na Califórnia, para acompanhar o lançamento da GoPro Hero 6 Black, essa criança aqui que está na minha mão, e também da Fusion, que é a câmera 360 da GoPro. Sobre essa queridinha aqui, agora ela filma em 60 frames, que é uma coisa muito pedida pelos pães, desde o início da GoPro. Então agora ela filma em 60 frames e ela promete ser a mais estável de todas as GoPros, mesmo sem usar aqueles famosos gimbals com três eixos. E a gente vai poder conferir na prática para ver se a GoPro 6 realmente é tão estável como a fabricante promete. Confere aí! Nada melhor para testar uma câmera de ação do que ir para a ação. E a GoPro convidou alguns sortudos para um passeio num barco de alta velocidade pela Bahia de São Francisco, tudo isso só para colocar a Hero 6 Black à prova. É claro que a intenção também foi testar a nova estabilidade da câmera, que realmente se provou bem eficaz mesmo com o barco sacudindo muito. Ah, e como estávamos num barco, bom, se molhar faz parte, né? A Hero 6 Black continua a prova d'água sem precisar da capinha protetora, o que salvou muita gente nesse passeio. Se você curtiu as imagens e pensa em comprar a Hero 6 Black, é bom preparar o bolso. A câmera chega ao Brasil por R$ 2.500. A Action Cam traz também melhorias no alcance dinâmico, tem agora zoom digital, funciona bem com variações de luz e tem modo de fotografia HDR. É isso aí galera, vocês puderam conferir mais um pouco sobre o lançamento da GoPro Hero 6 Black e também da Fusion, né? Que é a primeira câmera 360 da GoPro. Bom, o preço da Hero 6 ficou um pouquinho salgado, né? R$ 2.500, mas ela promete ser a GoPro mais estável, né? Da série e também tem os 60 frames, né? Que garantiram umas imagens bem maneiras, especialmente lá no Speedbolt, que vocês puderam conferir e até que não tremeu tanto, né? Então realmente ela realmente é estável como ela promete. Bom, é isso galera, espero que vocês tenham curtido e não esqueçam, tudo sobre Action Cam, câmeras, tecnologia, aqui no Tec Tudo, fica ligado!